Aqui está o nosso Papai Noel que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer esse Papai Noel, tá? Que eu vou tirar aqui, eu até peguei uma xícara que eu tinha em casa, tá? Só pra mostrar pra vocês. Ele tá aqui, ó, o corpinho, né? Coloquei rostinho, coloquei uma toquinha, bracinhos, eu adaptei um pouquinho os braços dele, né? Barbinha, mas é super simples de fazer, tá bom? Então, aqui o molde, o que que é, ó? É o corpo do Papai Noel e os bracinhos, o corpo e o rostinho é o mesmo molde, tá? O bracinho eu tirei um pouco dos dedinhos, né? Então, eu fiz isso aqui. O corpo, coloquei, risquei, né? Costuro em toda a volta. Então, eu vou costurar em cima do risco. Então, lá no corpinho eu costurei, né? Toda a volta, deixei a abertura pra desvirar e vou recortar. Então, pra caixinha de leite, a caixinha de leite é aquele cantinho, né? Eu, o apelido, a maioria da meninada conhece por caixinha de leite porque é igual o fundo da caixa de leite. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar um centímetro de cada lado. Eu poderia ter uma régua aqui, ó, e vir com a caneta. No molde vocês têm, ó, essa abertura aqui do molde, ó. Eu vou tirar aqui, ó, um centímetro a partir do risco da costura, né? Ó. Aí, eu faço o seguinte, pra não ficar errado, ó. Eu venho aqui, corto. Então, é só pra tirar a dúvida da caixinha de leite. Ó, abro aqui, ó, certo? E passo outra costura aqui. Então, é isso que forma a bundinha das bonecas, o canto, né? Quando você quer fazer alguma coisa sentadinha. Então, foi isso que eu fiz aqui com o corpo do Papai Noel. Tá, ó. Então, vai ficar assim, ó. Esses cantinhos, ó. Então, essa é a famosa caixinha de leite. Quando eu falar, em vários vídeos eu falo, caixinha de leite é o processo é o mesmo. Daí, tem caixinha de leite de um centímetro, de dois, de três, de quatro. Mas aí, vocês já vão saber do que que eu estou falando. Então, eu fiz o corpinho aqui. O rosto e os braços é a mesma coisa da bonequinha, tá? Vou colocar os braços, vou arriscar, costurar no risco, né? Recorto, desviro e encho. O rostinho é a mesma coisa, vou deixar um espacinho. Tem a marquinha, aonde eu vou abrir pra desvirar o rostinho dele. Então, aqui eu tenho aqui, já peguei, ó. Aqui eu já adiantei o bracinho, desvirei, enchi e tá aqui. O rostinho, ó, desvirei, enchi, fechei aqui, tá? Com linha de pipa, porque vai ficar a toquinha e já pintei os olhinhos. Então, está aqui. E aí, ó, desvirei, enchi, fechei aqui. E aí, ó, desvirei, enchi, fechei aqui.